Ataque dos Saiyans Melhor que é como se fosse o desenho mesmo, mano. Pai! Pai, nós melhoramos ir embora, ou a mãe vai ficar muito loucada por nós. Desculpe por ficar um pouco levado, Gohan. Eu estava lutando alguém super forte. Super forte? Sim, um cara chamado Piccolo. Piccolo? Sim, bem, ele se chamava Demon King Piccolo, e ele era realmente maluco para o boneco. Ele é o mais forte que eu ever lutou na minha vida. Eu não acho que ninguém me deu mais empolgada do que ele. Eu quero lutar de novo, então eu espero que seja mais forte e mais rápido. Eu estaria medo de lutar de alguém assim. Você sabe, eu esperava que você seria bem se você se treinou um pouco. Eu não acho que mamãe gostaria muito bem. Ah, é verdade! Eu totalmente esqueci de que Chi-Chi nos pediu um ingredientes para ela. Como eu não lembrei de isso? Chi-Chi... Eu acho que o que ela precisou de novo? Oh, eu acho que ela queria um pão e pão, pai. Oh, sim, certo! Vamos ver se nós não podemos encontrar um pão aqui no lugar. Ok, eu vou olhar. Eu vou olhar. Gohan sure é full de energia. Gohan sure é full de energia. 'res jouer. Agora, onde essa pinца que ele esteja levando de novo? Bora que bora que ele está amassando. Vamos tentar encontrar uma outra. O que você diz? Deixa eu ir para mim. Gohan parece que ele está tendo um golpe. Hey agora, não vá para o caminho. Dev, over here, over here! Wow, Gohan, you're a regular bloodhound. Wow, I didn't even find it. Alright, this should be enough. Oh yeah, we have plenty of apples now. Thanks for finding these, Gohan. I'm kind of tired now, though. I get it, and I don't blame you. I don't blame you. I got an idea. We'll catch some fish, and then head straight home. Okay. But first, we need to find a spot to fish. Okay. Don't walk too fast. You got it. Try to keep up, though. Gohan? Gohan? Where did he run away? Yeah. Gohan? Gohan? Where did he run away from? Yeah. Gohan? Gohan? Where did he run away from? Yeah. Huh? What's wrong, Gohan? I'm tired. I can't walk anymore. Man, you get tired pretty easy, don't you? I guess I can carry you if you want. Hooray! Alley-oop! Yay! Look how high I am! Hey, you perked right up. Yep. So, what do you want to be when you grow up? Hmm. Um, I want to become a great scholar. What? You're a weird one, aren't you? Well, I definitely can't help you with your studies or anything like that. But if you're ever looking at tough enough, I'm your man. Nah, fighting is too scary for me. Come to think of it, this is your first time fishing, isn't it? Yep, it is. Alright. Then let me show you how I used to do it back when I was your age. It'll be fun. I'm pretty sure there's a good spot somewhere right around this place. We should be able to catch something here. Alright. Let's get started. But what are we gonna fish with? We don't have any rods! Nobody said anything about a rod, did they? Who needs one of those pesky things when you've got a tail? My... My tail? I can use that to fish? Yep. By dipping your tail in the water, you can feel the fish moving around. Pretty neat, huh? It's really easy once you get the hang of it. I mean, I haven't done it in a while since I don't have a tail anymore. But when I told my friend Bulma about it, she actually made me a makeshift tail to fish with. Can you believe it? Nice! Oh, okay! So what do you say? Let's catch us some fish! Oops! I have to do what Chi-Chi asked me to do first! Oh, shit! He put it in there, man. Alright! I don't like it! I don't like it! I don't like it! Yeah, that seems about right! You got them, Dad! Yeah, man! All this fishing is really what... Yeah! I'm a little... Oops! Eu tenho que fazer o que a Chi-Chi me pediu fazer primeiro. Estou com medo por um pouco de peixe. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Tem alguma coisa melhor que uma pesquisa de pesquisa em sua cabeça? Eu acho que eu ate muito, mas. Bem, se você quiser ser grande como seu pai, você vai ter que comer muita coisa. Ah, certo. Eu tive um divertido hoje, Dad. Você sabe? Eu tive um divertido hoje também. Obrigado pela sua ajuda. Eu vou te ensinar a pesquisa na próxima vez, para que possamos fazer isso juntos. Ok. Eu não posso esperar. Pode ser o que vocês gostam de fazer. Fórum da comunidade. É um maluco. Fórum da comunidade. Fórum da comunidade. E assim ficou pronto. Eu pensei que você seria bastante forte se você treinasse. Eu... Eu... Oh, sim, pai! Eu te disse, eu encontrei isso enquanto você estava pesquisando. Sério? Obrigado. Não, não. Não, não. Então, devemos ir embora agora? Eu acho que eu... Ok. Obrigado. Ops, eu tenho que fazer o que Chi-Chi me pediu primeiro Não tem ponto em ir assim Ops, eu tenho que fazer o que Chi-Chi me pediu primeiro Não, não aqui Então, devemos ir para casa agora? Ok, vamos ir para casa Certo Aqui está Ops, voando Nimbus Ok, se inscreva no canal Wow, é um dinossauro Tchau Tchau Ops, voando Nimbus 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 Ops Ops Eu tenho que fazer o que Chi-Chi tem que fazer primeiro. Não tem problema em ir assim. Apenas aqueles com um coração podem rodar. Isso explica por que você não tem problemas lá. Sim, isso é divertido. Eu tenho que fazer o que você não tem problemas lá. Eu tenho que fazer o que você não tem problemas lá. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!